Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece eu sou o Impézio, pessoal, sejam muito bem-vindos a um primeiro vídeo de World of Warcraft Legion aqui no canal, tá? Como vocês sabem, eu nunca trouxe World of Warcraft pro canal, porque eu sou um cloutor que eu nunca tinha jogado o game direito, a não ser que eu joguei, tipo, a minha conta antigamente, só ia até a Mists of Pandaria. E agora eu recebi a expansão Legion, tá? Foi um presente que eu ganhei da Blizzard, eu quero agradecer muito, Blizzard, obrigado mesmo por essa oportunidade que vocês me deram de estar jogando, essa maravilhosa expansão, que quando eu vi o Demon Hunter, eu queria comprar muito jogo, só que tava muito complicado pra mim no momento. Então, um dia desses aí, eu simplesmente abri minha batonete, recebi um e-mail me parabenizando e me deram esse presente que é a expansão do Legion, tá? Bom, pessoal, eu tô jogando com o Demon Hunter aqui, é minha classe favorita de longe de todas as franquias da Blizzard, tá? Desde o Diablo, do Diablo 3 também, além do Monk. Mas, cara, quando eu vi o Demon Hunter no Legion, quando anunciaram a expansão e mostraram ele, eu fiquei apaixonado, louco, pra poder jogar, tipo, com o Hillidan, cara, a gente tá jogando, entendeu? O fato de ela ser uma classe super rápida, com pulo duplo, plana, tem skill de dash, corpo a corpo, cara, eu sou fanático por classe desse jeito. Tanto que no Overwatch, eu sou apaixonado pelo Genji, pelo fato dele ser muito rápido e precisar de estar corpo a corpo pra tretar. Bom, como vocês viram aí, né, eu tô usando aqui, quando aperto um, ele tem esse dash dele, o 2 e o 3 em ataque melee, o 4 é um raio que ele se transforma praticamente num demônio, no caso o Hillidan, aquela transformação, a metamorfose dele, e solta um raio. O 5 é um debuff que ele dá aqui, que eu tenho até agora, não conheço muito. O 6, ele manda as blades dele, né, as glaives dele no inimigo, e tem uma skill aqui, pessoal, que é visão espectral, que ele olha, vê onde tem inimigo, tá vendo? Por todo o mapa. Isso aqui é muito bom pra PVP, isso aqui é muito útil pra você buscar um cara. E outra coisa, ele tem uma skill aqui que é a metamorfose, que ele se transforma no Hillidan. Galera, eu paguei um pau, véi, pra essa skill que eu vou mostrar pra vocês agora. Agora, saca só, ó, você escolhe a área que você quer cair, causando dano, e ó, mano, olha isso, na moral. Olha isso, cara. Meu Deus, véi, ele fica tipo 20 segundos, 30 segundos, 25 segundos, eu não lembro. Mas, mano, é uma moral, galera, é muito foda, ó. É o Hillidan praticamente escrito, galera. O Legion, tá muito bonito o game, tá maravilhoso, cara. E, pessoal, quem aqui do canal joga World of Warcraft, vocês que acompanham o Diablo aqui, se vocês puderem escrever nos comentários o Battle.net de vocês, puderem aparecer na live todo dia, tá? Se quiser me ajudar, porque eu sou muito novo, eu tô com alguns addons aqui, que foi a galera da WoW Girl, principalmente a Tati e o Aslan, o Vitor, né, que é o marido dela. Muito obrigado, Tati e Vitor, por estarem me ajudando com o jogo, tá? Me explicaram algumas coisas. Eu já tô um pouquinho por dentro de algumas coisinhas, já tô conseguindo andar sozinho, conseguindo fazer quest, decorando lugares que eu tenho que ir e tudo mais, mas eu ainda sinto que eu tô muito cru pra trazer um conteúdo bem explicativo pra vocês, com bastante informação recheada, tá ligado? Com muita coisa mesmo. Eu pretendo, pessoal, me especializar na classe Demon Hunter no World of Warcraft, que eu vou começar a jogar agora, ok? Mais um jogo que a gente vai trazer da Blizzard aí pro canal. E o que eu for aprendendo com a classe, eu vou querer trazer pra vocês, explicar o meu ponto de vista, a minha opinião, criar alguma build bacana, mostrar pra vocês aqui algumas gameplays em raids, mas morre e tudo mais, ok? Mas, pessoal, chega de baboseira, chega de falação, vamos pra missão, então. Eu já dei uma boa jogada aqui dentro da Legion, tá? Eu tô fazendo as quests primárias do Demon Hunter. Eu acredito que essa aqui seja a última que eu já tenho que fazer. Que, no caso, é a... Matar essa rainha aqui, né? A rainha ninhada. Ninhada tirana. A gente vai ganhar aqui uma máscara. E vamos aceitar aqui, né? Bom, é praticamente aqui na... Já deitaram ela aqui, né? Mas vamos lá, vamos bater aqui, ó. E vamos ter que... Ah, não. Ela tá, na verdade, ali na frente. Vamos pular aqui no meio e sair pro pau. É... O Demon Hunter, pessoal, ele é baseado através de fúria, tá? Você tem que encher essa fúria aqui em cima. Pra você conseguir usar habilidade, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O raio, né? O 4, ó. Ele se transforma num demônio. Eita, porra. Tomei atordoamento. Viado, cancelou minha magia, cara. E outra coisa, pessoal. Eu tô com os Addons, ok? É... Esses Addons ajudam dentro do game. Pra quem não conhece World of Firecraft, quem nunca jogou aqui no canal. Não sei se tem alguma criatura que nunca jogou, tá? Mas... Eu tô usando uns Addons aqui que me ajudam bastante. Principalmente em quest. Esses de mostrar DPS, dano causado e tudo mais. Tem uns que até avisam quando você tá morrendo, cara. Isso é muito bom pra quem ainda não manja muito no jogo, tá? Por exemplo, igual eu. Entendeu? Então é bom utilizar. Tem outros pessoal também que eu tô olhando. Eu acompanho muito o canal do Aman, de vez em quando. Então dá pra gente ter uma noção boa do game. Pegar uma... Informações bacanas. Olha lá. Agora eu consegui usar o raio, galera. Viu? Foda pra caramba, velho. Ó. Tô tomando dano. Ele tá me avisando, pedindo pra sair. Vamos sair, então. Nossa, deu poison. Ai, morri, velho. Caralho. Really? Vai chegar lá e quebrar o pau também. Ah. Não é que ela possuiu o cara, mano. Olha lá, ó. Tinha um outro cara batendo aqui. Por isso que eu não tava conseguindo... Fazer o negócio direito. Cadê? Eu não sei se ela possuiu o cara ou criou um clone dele, mas... Nossa, esse raio dele aqui é muito foda, cara. É o raio ocular. Muito OP, mano. Que mané. Sai beijo. Que mané beijo. Que mané beijo o quê, fi? Dá um debuff nela. Ah, não. Ela não possui, não. Parece que ela cria clone, verso. Eu tô falando bobeira. Ela tá criando a clone dos caras e chamando. Vamos pegar a pedra-chave. Vamos pegar a pedra-chave. Pegamos. E vamos entrar no portão negro. Cadê? Acho que é aqui. Na frente, olha. Nossa, a galera é muito foda, velho. Eu tô pagando um pau, pessoal. Sério, pro Hilton. Pra classe Demon Hunter, velho. Eita, porra. Todo mundo se transformando, menos eu. Vamos equipar a venda aqui. Inflanação, doze de maestria, cara. Aí, que da hora essa máscara, velho. E, bacana. E, pessoal. Quando você cria um Demon Hunter, tá? Ele começa no nível 98, ok? E pra você pegar no nível 100, ó. Já tô no 99. Você vai pegar 100 aqui dentro, tá? Dentro das próprias quests primárias do Demon Hunter. Você consegue pegar nível 100, tá? Inclusive, eu tô até quase no nível 100. Faltam 300 caixas de XP, só. Fica pra fazer aqui mesmo. Deixa eu ver. Vamos voltar e acabar com a track contra o Templo Negro. Lorde Hill nos aguarda. Ok. Vamos pegar... Ativar a bagaça aqui. Cara, o jogo tá magnífico, pessoal. Tá muito bonito essa... Arrumada de textura que eles deram, cara. Vamos entrar no portal e... Concluir o retorno ao Templo Negro. Ao invocar o poder dessa Pedra Chaves, da chave de Sarguerita, o portal, viu? Passa a iradir energias sobrenaturais. É hora do retorno do Turifian. Triunfante ao Templo Negro para ajudar o Lorde Hillidan a expulsar nas forças invasões de Azeroth e de Sarata. Chatara. Chataraf. Sei lá como é que fala. Ok, vambora. Vamos com a missão. Acho que a gente vai ter uma cinemática aí agora. Vamos ver. Caralho, derrotaram o Hillidan, véi. Filha da mãe, cara. Acordando a filha da mãe, viu? Olha o Gul'dan. Hum, hum. Ai, que ela libertou, velho. Não mesmo, libertá-los. Você vai nos ajudar, caçador de demônios. Que foda, velho. Olha isso aqui, mano. Até arrepiou, cara. Que foda. Caraca, velho. Provavelmente deve estar chegando agora no mapa da Horda. Câmara das Guardiãs. Na verdade, ainda não, né? Acho que tem mais uma quest aqui para a gente terminar. As Guardiãs estão observando. Cadê o Hillidan? Vou precisar da sua ajuda para deter o Gul'dan. Vamos lá. Devite os outros imitados. Rápido. Por que que não deixou sair, puta merda? Eu estou acordado. Como é possível? É nóis, irmão. Fala sério, hein? Vambora, galera. Vambora. Não vai deixar o Gul'dan se escapar, não, mano. Eu não posso atacar isso. Está longe demais. Que maneiro levar a sua vitória o quê? Você está bobo. O cara folgado, esse Gul'dan, velho. Mano, não acredito. Sério. Eu não acredito que derrotaram o Hillidan, velho. Estou ligado. Vamos derrotar a Legião. Acabar com essa praga. Acabar com isso aqui, mano. Está bobo. Vamos libertar todo mundo. Vamos libertar todo mundo. Agora do silêncio. Ah, é aqui onde eu estava. Vim para o lado errado. Putz. Mata essa praga aqui, galera. Vamos matar isso aqui não. Vambora. Deixa quieto e vamos... Dá um jeito de libertar quem a gente tem que libertar, porque... Ai, que louco, velho. Hum, droga, não deu. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Ah, ali. Arrachei a portinha aqui. Aqui. Outro aqui. 5, 6 aqui Nossa, toda hora fica abrindo isso aqui Nossa senhora, a transformação dele é muito louca, uma entamofose, cara 7 de 8 Ah, a gente vai pegar nível agora 100, pessoal Ah tá, esse aqui a gente já fez, agora falta só libertar um cara da... um caçador de demônios aqui Pronto, agora é só a gente entregar Mas aí galera, vocês que estão jogando World of Warcraft Legion, o que vocês estão achando? O jogo sai dia... é terça-feira se eu não me engano, né pessoal? Qualquer coisa vocês me corrijam se estiver errado Mas eu tenho certeza, é terça-feira que vem, dia 30 Batilax Ah, é treta, meu irmão, é treta sem problema nenhum Nível 100, já era, moleque Dança de lâminas, golpeia todos os inimigos próximos Tá, isso daqui eu vou fazer o seguinte Essa aqui eu vou pôr ela aqui Perto do debuff Né Aprisionar, prisão não demora por 1 minuto Dano cancela efeito de limite Ok, trevas, invoca trevas ao seu redor E um ralo de 8 metros, circulando alvos aliados Concedendo uma chance de 20% de evitar dano O dano de um ataque dura até 8 segundos Então isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é transformação Dança de lâminas, o que eu peguei ali que eu tirei Consumir magia, se não me engano, que é um debuffzinho Impesso se puder Você deve tretar contra o Gul'dan Olha o Gul'dan, galera Tá maluca, velho? Vou matar os dois, mano Passar a lâmina nos dois Brinca não Brinca não Ixi, deu merda, galera Pode me julgar o quanto quiser, irmã Mas você não pode nos deter Você chegou tarde demais Esta câmara será sua segredora Caçadores de demônios, vocês têm que sobreviver Encontrem aquele que se chama Arquimago Radgar Podem confiar nele Eu não vou entrar nenhum Quer ver, fechar? Preciso chegar mais perto Estou fora de Alcântico Cudeu, velho Dança, 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 dança Vai, vai, vai Galera, o vídeo está um pouquinho longo Mas eu espero que vocês tenham gostado, viu Primeiro vídeo de World of Warcraft aqui no canal Não sei como que é o padrão de vídeo deste joguinho, cara Mas Esse momento aqui a gente tem que registrar, cara Essa parte da história aqui Que a gente está tentando resgatar o O Gul'dan, velho A gente tem que dar um jeito Não pode deixar ele pro lado da legião Mas nem fudendo, cara Você ouviu a guardiã Somos os únicos que podem derrotar a legião Nós temos que sobreviver a este lugar Idiota Você confia na guardiã Ela nos odeia quase tanto quanto a legião Você não confia em ninguém E não acredita em nada, Alcruz É um líder sem seguidores Vamos lá, fi Dá dash Corre igual um louco Aí faz o que você puder Mas Bom, vamos seguir então Em busca do cara aqui Vamos pra quest lá Que a gente tem que dar um jeito Bom, vamos chegar e vamos tretar com esse bicho aqui Então é pra valer Vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá morreu pegamos um bolho e vamos embora vamos subir pegue este morcebil e junte-se a eles vambora fi vambora que nós temos que buscar o Hilda, vamos lá vai nessa fi você não me conhece meu irmão uma congelada no tempo alari forjado do fogo eita porra imolaf nova do caos mais uma skill bom galera a gente já está com quase 30 minutos de jogo é eu vou ficando por aqui para não dar muito spoiler na história do legion que eu sei que tem muita gente que gosta do game vai querer jogar e não vai querer ver um vídeo do impérios aqui no caso o meu vídeo que não sei nada sobre o jogo para poder comentar para vocês mas eu espero que vocês tenham gostado vocês que aqui no canal vocês que assistirem esse vídeo espero que vocês tiverem chegado até aqui espero que vocês tenham gostado em breve eu pretendo trazer mais vídeos de World of Warcraft falando um pouquinho sobre raids masmorras mostrando algumas coisas do Demon Hunter algumas mecânicas dele mas eu já vou deixando bem claro o conteúdo que eu vou trazer de World de WoW aqui no caso vai ser focado no DH porque é minha classe favorita eu estou apaixonado pelo jogo inclusive é igual eu disse quando eu vi o Demon Hunter eu fiquei louco por ele então pessoal é isso eu espero que vocês tenham gostado agora de verdade vou indo nessa se você não é inscrito no canal você chegou agora aí se inscreve para receber novidades eu vou tentar trazer o máximo que eu consegui do conhecimento sobre a classe se você é um jogador de Diablo 3 chegou agora no canal para ver esse vídeo se inscreve também para não perder mais novidades sobre Diablo 3 e outros jogos da Blazard como Overwatch Heroes of the Storm HS talvez até quem sabe num futuro próximo aí mas a gente nunca se sabe mas pessoal agora eu vou nessa aquele abraço valeu tchau tchau e fui um bom jogo e um bom farm a todos até mais